No vídeo de hoje eu vou fazer, vou falar sobre o esboço. O esboço é os primeiros traços que você faz de um desenho, né? Por exemplo, eu vou desenhar aqui uma caneca. Aí você não precisa fazer os detalhes dela. O detalhe você faz depois. Agora é só um esboço. Você só tá marcando onde vai ficar o que do desenho, né? Aí você faz o esboço com traços simples, né? Não precisa fazer muito detalhe. Aí você marca e marca sempre fraquinho. Eu vou fazer um pouco mais forte aqui pra poder vocês enxergarem aí. Mas isso aqui tem que ser fraquinho e eu uso o lápis 2B. Uso 2B ou lápis normal, né? De escola também pode ser. Ó, uma caneca. Mas aí, ó, é só, né? Os traços simples da caneca. Eu vou fazer aqui um potinho, fosse um... Um pote de alguma coisa, sei lá, uma tampa. Então, quer dizer, você só vai marcar... Ó, deixa eu marcar mais forte. Mas essa marca que eu tô fazendo aqui, você faz fraquinho. Se eu fosse fazer, você vai fazer mais fraquinho. Tô fazendo mais forte aqui porque vocês enxergarem aí. Mas é isso aqui, ó. Isso é o esboço, ó. Você não precisa fazer muito detalhe do desenho. Ó. Você só marca que você vai fazer, o contorno do desenho que tu vai fazer. Sem colocar detalhe. Detalhe você coloca depois, né? Vou fazer aqui uma cereja. Cereja. Uma coisa redonda. Você vem, faz o redondo aqui. Faz o outro redondo aqui. Fazer três cerejinhas. Marquei os redondos. Círculozinhos, né? Ó. Um aqui, outro aqui e outro aqui. Aí, você puxa o cabo. O outro e o outro. São três cabinhos. Conectando com o outro, ó. Tá vendo? Isso aqui. Depois, você vai arrumando o desenho. Fazendo os detalhes do desenho. Entendeu? Mas isso é um esboço. Uma coisa que você faz... Uns traços que você faz rapidinho do desenho. Entendeu? Ó. Dá pra ver? Não dá. Isso é um esboço. Depois, você ajeita o desenho. Mas o esboço é esse aqui. Que você faz rapidinho. Você quer fazer um... Deixa eu fazer... Aqui não tem nem mais espaço. Deixa eu ver. Fazer um rostinho. Um rosto aqui. Aí, você vai marcar. Né? Ó. Dá pra ver? Eu vou reforçar mais, ó. Que é o que seria o rosto. Aí, se eu vou botar um chapéu. Eu marco aqui onde vai ser o chapéu. Né? É só... Com traços mais... Bem grosseiros assim, né? Não precisa você fazer... Você marca aqui onde vai ficar o nariz. Eu tô fazendo mais forte. Mas tem que ser... Uma coisa fraquinha. Você vai marcar onde vai ficar os olhos. Cabelo, né? Aqui. Orelha. Orelha sempre aqui, ó. E boca. Então, é isso. Isso é esboço. Depois você vai pegar, vai ajeitar o desenho, né? Deixar ele bonitinho. Mas o esboço é esse aqui. Você não... Você não faz muita coisa. Você só... Depois é que você vai... Pegar nos detalhes do desenho. Então, os botões. Você marca os botões. Isso é um esboço. Isso é um esboço. Tá vendo? Risca bastante. Você quer riscar. Esboço. Isso é um esboço. Tá vendo? Esboço do desenho. É isso aí, pessoal. Vocês gostaram? Se inscrevam no canal. Compartilhem. Fátima Cunha DP. E... Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Esse é o esboço. Tchau. 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 Tchau.